Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do quintal da minha casa na cidade. Hoje eu não estou no sítio, mas aqui no fundo do meu quintal eu digo que eu tenho um mini pomar. Eu planto flores, eu planto frutas, eu coloco plantas, né, no modo em geral. Eu plantei aqui no meu quintal e também tem uma mini hortinha, aqui não é lá no sítio, aqui é na minha casa, aqui na cidade. Eu vou fazer um tour aqui pelo meu quintal e vou mostrar pra vocês um pouco do meu verde aqui, porque como todos vocês sabem, quem me segue, quem me apoia, quem está comigo sabe que eu amo a natureza, eu amo o verde, eu amo tudo que vem do Criador, que é essa natureza imensa, essa riqueza que ele nos deixou. Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho aqui do meu quintal, aqui em casa. Um beijo espiritual a todos vocês e venham comigo. Aqui está a minha varanda, né, aqui no fundo aqui da minha casa e eu vou descer com vocês. Aqui desce uma escada onde eu vou até o quintal, tá ok? Aqui é um pouco do quintal pra vocês verem. Aqui eu tenho um pé de acerola, tá podado. A gente fez uma poda nele e nos pés dele eu plantei essas flores aqui maravilhosas. Que é beldroegas. Aqui nesse cantinho eu plantei essa flor, muito meiga. Aqui eu tenho um pé de limão. Um pé de limão. Aqui eu plantei essa planta de jardim, né, pra eu dar um toque aqui. Aqui eu plantei um pé de laranja. Aqui tem um pé de jabuticaba que está produzindo. Esse ano eu já chuprei o jabuticaba dele. É aqueles mini pé. Ele é pequeno. Aqui eu tenho um inhame. Aqui um pezinho de feijão. Olha a folha do inhame como é linda, em forma de um coração. Olha que charme. É um inhame. Capim santo. Aqui as minhas salsas. Eu coloco asca de ovo pra não dar lesma. Aqui outro capim santo. Esse aqui está enorme. Flores. Essa aqui é uma flor amarela bem bonita. Eu não sei o nome dela ainda. Quando sai a flor, aí eu mostro pra vocês. Bem aqui no cantinho, eu coloquei as beldroegas 11 horas, no pneu. Pra ficar bem, bem estendidos, né. E aqui neste canto, tem essas flores maravilhosas. Eu amo essa flor. Aqui no cantinho também. Canto do muro. Aqui o hibisco. Esse hibisco dobrado. Ali no canto, o hibisco vermelho. Mas aqui no cantinho, tem o hibisco vermelho. Este aqui é outro hibisco. É o dobrado. É uma cor linda. É um salmão. Salmão. Aqui é uma trepadeira. Eu plantei no muro. Uma trepadeira. Esta aqui é um pé de cana. Eu coloquei bastante esterco assim ao redor dele. Folhas secas. É um pé de cana que eu plantei. Aqui é inhame. Olha a folha do inhame, como eu falei pra vocês. É em forma de um coração. Olha que lindo. Aqui são as goiabas. As minhas goiabas vermelhas. É um pé de goiaba. Goiabas vermelhas. Este aqui é um pé de cajamanga. Cajamanga não. Este aqui, olha os cajamangas. Pequenos. Ó, cajamanga. Este é um anão. Está todo florido. Bem florido. As flores do cajamanga. São flores lindas, amarelas. Bem pequenas. Tenho bananeira. Tenho bananeira, também. É de banana. Laranja. E aqui um sombreado. Para minha hortinha. Aqui são os meus alhos. Eu coloco casca de ovo, para não dar lesma, nem caramujo. Aqui um pé de abacaxi. Aqui estão minhas cebolinhas. Aquele canteiro lá está com sementes. Sementes de três qualidades de pimenta. Logo, já vai começar a brotar. Três qualidades de pimenta. Esta aqui é uma planta também, o remédio. Esta planta é remédio. E aqui... Está esta linda flor. É uma trepadeira. Trepadeira. Aqui é outra trepadeira. Outro tipo de trepadeira. Aqui é o safrão. Para quem não conhece, este aqui é o safrão. O safrão. Aqui é o bouldo. Este aqui é outro tipo de bouldo. Eu tenho o bouldo do chile e o bouldo comum. O que amarga bastante. Olha que samambaia maravilhosa. Aqui é uma samambaia. Linda. Aqui é uma trepadeira. Aqui está um pouco do meu quintal. Aqui na cidade. Essa parte aqui é onde eu faço os meus estercos, olha. Bastante casca, semente, semente de ovos, casca de verdura. Aqui eu faço a minha misturinha para poder colocar a borra de café. É aqui que eu faço com muito carinho. Aqui está um pouquinho do meu cantinho verde aqui na cidade. Essa aqui é a planta véu de noiva. Já tem flores. Está lá no alto. Aqui é uma mudinha de babosa. Plantei pouco tempo. Estou cuidando. Então, um pouco do meu verde. A natureza é bela, é rica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe o seu ok. Eu agradeço a todos vocês. Até o próximo vídeo.